Hoje a gente vai receber a empreendedora Daniele Lemos para trazer dicas de cestas natalinas para presentear pessoas queridas. O Danil já está preparando iluminação incrível só para ela ali, né Danil? Top das galáxias, porque essa data é aquela data mais mágica do ano, né? E claro que a gente conta com a sua participação. Vou já dar o meu boa tarde para ela, porque ela vem trazendo aí, o Marlon você vai mostrar para a gente, itens para montar a cesta, que vai desde o tecido que envolve a cesta para mostrar que já é no clima natalino, como também a gente tem a opção de colocar uma caneca. Inclusive eu quero agradecer a Daniele desde já, porque ela, quando eu falei, gente, que eu estava vindo para a TV Antena 10, tem pessoas que elas têm assim aquela consideração, não é só carinho, não é só ser seu fã, são pessoas que têm uma consideração por você de graça. E eu quero agradecer a ela, porque ela foi uma das pessoas que acreditou no meu trabalho desde o início e ela disse, eu vou enviar um presente para você. e enviou um presente muito bacana, me desejando boa sorte nessa minha nova fase, né? Que foi vir para a Antena 10 e ela me deu essa caneca aqui, ó, linda, com a logomarca do Pode Entrar. Você nem sabia disso, né, Gaete? Foi ela que me presenteou, olha só, com a logomarca do Pode Entrar de um lado, tá? E do outro, ó, o meu nome. Pode Entrar aqui e o nome aqui. Vou estar tomando meu café e dar um abraço dela, porque, acredite, a gente está se conhecendo agora, ao vivo. É, exatamente. Vamos lá, vamos comigo aqui, ó. Vem comigo, Marlos, que eu vou mostrar para vocês, olha só. E é um prazer, Mônica, pessoalmente. É um prazer, tudo meu. E você sempre pensou em mim, sempre na minha filha, eu mando mimos especiais. Quando eu menos espero, Gaete, chega lá em casa o mimo dela, né, da Dani. Obrigada, meu amor, desde já. E parabéns pelo seu trabalho, né? Eu que agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Há quanto tempo você já trabalha com essas opções de mimos, não só na época natalina, como em todas as épocas do ano? Isso, na verdade, eu como um bom brasileiro, né, eu sou enfermeira de formação, trabalho em área especial. A gente estava falando agora há pouco sobre duas profissões, né? Isso, e aí, no mês de, começou no dia das mães, na verdade, né, a busca por renda extra, eu comecei a fazer uns mimos, uns presentes no dia das mães. Aí a gente foi vendo a aceitação, o pessoal gostando. Hoje em dia é mais fácil você encontrar tipos de presentes que você só pega ali, entrega, e a gente busca trazer uma coisa diferente. Porque, assim, Dani, eu acho que, principalmente hoje, depois que a gente já passou por tantas coisas na vida, inclusive, passamos por pandemia, que é um momento muito difícil, muitas pessoas perderam seus entes queridos, e aí a gente passou a valorizar ainda mais a família, e os presentes, eles têm aquele valor afetivo, não é só, ah, quer esse brinquedo? Toma, não é isso. É você dar um presente que ele tem um valor afetivo, um bilhete, uma homenagem com foto, né? Exatamente, e o Natal, né, a data está chegando aí, e nos lembra muito isso, né? Nos lembra renascimento, nos lembra renovação, e chega o final do ano, você faz toda aquela reflexão de como foi o seu ano, e você quer, de certa forma, agradecer alguém que passou na sua vida, alguém importante. E, realmente, o presente, ele não é só o valor, né, muito mais do que o valor monetário, ele é mais o valor que realmente importa no presente, é o valor afetivo. É uma mensagem, é um cartão, é uma foto, é isso que faz, de fato, o presente diferente, único e especial. Pois, vamos montar agora, ao vivo, aqui, uma cesta especial. Vamos lá. Eu quero mostrar que você trouxe aqui, essa cesta era de um material bem rústico, muito bacana, que você pode depois guardar itens também nela, né, como bijuterias, acessórios. Exatamente, a vantagem dessa cesta é que, realmente, você, depois de utilizar todos os itens, você fica com ela mesmo, como um porta-joia, né, ou para utilizar outra coisa. Então, geralmente, aqui, já pode começar a montar? Pode, sim, pode, estou aqui na expectativa, né? Muito bem, Daniel, você arrasou, viu? Quando o cliente procura a gente, né, ou quando você vai montar uma cesta, o primeiro passo é pensar um pouco em quem vai receber aquela cesta. Então, o que a pessoa gosta? O que ela gosta de beber? O que ela gosta de beber? Às vezes tem gente que, ó, ontem, hoje mesmo de manhã, a gente teve a oportunidade de fazer uma cesta para uma cliente, que ela não é de Teresina, então ela queria comidas típicas, né, a filha queria dar uma cajuína, uma castanha, um beijinho, então, assim, são coisas que diferenciam e mostram para aquela pessoa que está recebendo que ela está, que teve todo um cuidado por trás, exatamente. Olha só. Então, esse é o primeiro passo. Essa aqui, ó, a gente vai pensar em quem? Digamos que é no Gaete, porque ele gosta de tudo isso que tem aí, vamos montar. Vamos lá. Então, para dar um charmezinho especial, a gente usa de umas palhazinhas decorativas. Olha aí, que churro. Para dar uma diferença. Natal, a gente lembra o quê? Panetone, né? Muita gente gosta de panetone, então eu vou colocar aqui uma opção de chocotone, por exemplo. Inclusive, você encontra lá no R. Carvalho, nosso parceiro. Exatamente. Inclusive, a linha da Dona Fornalha é uma delícia, tem um de gotas de chocolate, fica a dica lá no R. Carvalho. Aí vamos lá. Aí vamos para a parte das bebidas, por exemplo. Aqui a gente pode montar para a família toda. Vamos lá, Mônica, se fosse para você, você prefere um suco de uva ou um shampoo? Se eu disser que eu gosto dos dois, mas... Ah, então bota os dois. É, bota os dois. Vai ter que caber. Cabe? Ó, a gente pode fazer só um jeitinho mesmo de organizar. De organizar, tudo tem um jeitinho, né? É, Kringles, que também ajeita, ajuda na hora de... Adoro. Dá para montar uma tábua de frios com ele, colocando como croquete, né? Isso, Natal também, né? Muita gente gosta de pão de mel, então a gente pode acrescentar uns pães de mel aqui. Para adonçar a vida mesmo. Aqui eu vou colocar um chocolatinho a mais também. Olha. Já todo personalizado, de boas festas, né? Final do ano chegando aí. Perfeição. E mais chocolate. Mais chocolate. Porque Natal e chocolate, bom demais. Pronto. Então, facinho, você pega, monta, faz, fica perfeito. Mas, lembra que a gente falou do valor afetivo, né? Sim. Então a gente tem que mudar um pouquinho. Natal... Eu tenho um toquezinho, né? Que eu acho... Adoro. Máximo. Que são os fios de fada. Ai, eu amo. Então a gente coloca aqui um pouquinho ao redor da cesta. Não vou fazer muito incrementado, não, mas só para... Só para as pessoas entenderem, né? Só para vocês terem uma nação. Eu estou vendo até que essa cesta que você já trouxe montada, que ela já tem Nutella, tem chocolate. Aí você colocou uma e aí basta ligar. Inclusive, na hora de presentear, já pode ir levando ela acesa, né? Isso, você liga aí. Deixa eu ligar aqui. Acho que é fofinha. É porque... É. Não, é porque estou conseguindo... Deixa eu tentar. Porque ela já está fechadinha. É. Mas é uma maravilha. É porque a pilhazinha não está... A pilhazinha já coisou, né? Por isso que é bom ligar só na hora mesmo. Aí acende e vai um mostre. Olha aqui que tudo. E outra coisa que eu gostei, Dani, é que você pensa também nas pessoas que querem dar algo especial, mas não estão com uma condição, né? Tipo, nesse momento. Eu não sei o meu décimo terceiro. Está perreado, estou pagando conta. Pode dar algo que também não vai deixar de ser, né? Um presente pensando em você, né? E, ó, muito fofo, com preço acessível. Com preço bem mais acessível. E, claro, um cartãozinho, né? Com o que a gente pode estar fazendo uma dedicatória. Sim. Uma mensagem especial. E aí você pode colocar tanto... Vai agregar muito valor afetivo mesmo, tanto no seu mimo, quanto se for uma cesta mais elaborada. Gente, só em você ser lembrado, eu acho que já é, assim, uma maravilha, né? E essa outra opção você já colocou com a caneca personalizada, né? Isso, para incidir um pouquinho com a lembração, a gente já pode, ó, fazer esse, no caso, é um pouquinho uma Sagrada Família. E se eu quisesse fazer, por exemplo, esse modelo de caneca e colocasse a do lado da foto, aí, da família, da Sagrada Família e colocar a minha família do outro lado. Exatamente. Então pode ser também, né? É possível, as canecas são totalmente personalizáveis, então a gente faz todo o design de acordo com o que você busca, com o que você quer. Outra opção também super personalizável é a nossa caixinha cartonada, ó, que você pode utilizar. Colocar tanto a mensagenzinha externa quanto interna. Legal, gente. E, claro, que não pode faltar o fio de fada aqui também, deixa eu só dar um cliquezinho nele aqui. Olha aí, que show. E fica bem diferente. Muito boas dicas. Pra quem tá conferindo aí, olha só, eu quero agradecer o seu trabalho, sua presença aqui no programa, né? Parabéns, sucesso sempre. E volte trazendo novidades, porque em janeiro a gente já pensa nas férias, né? E muita coisa bacana. E precisando, estamos aí, precisando também de presentes de Natal, afetivos, podem procurar a gente, vai ser um prazer fazer junto com vocês o presente, porque na verdade o toque final vem do cliente, né? Então é um abraço aqui pra gente tirar uma foto pro nosso Instagram, ó. Tcharam! Vai estar no nosso Instagram e vai deixar lá o Instagram dela também, que já está no nosso vídeo, tá? Beijo, sucesso e volte sempre, tá bom? Muito obrigada.